E aí galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro E esse é o Lala do História na Web 3.0 No vídeo de hoje, vamos continuar Trabalhando sobre as ferramentas Google Que podem ser aplicadas na educação Dessa vez, vamos para uma das principais ferramentas Uma aqui em Globo, praticamente todas elas Que é o Google Drive Como chegamos no Google Drive, no começo de conversa? Mesma coisa nas outras ferramentas Abrimos o Google comum Que todo mundo sabe chegar lá Vamos fazer o login Fazendo o login, vamos usar uma conta Gmail Eu vou usar a minha conta 2 Que eu tinha feito para as outras videoaulas Que vocês também já estão confirmando Conferindo Aqui no Aula do História na Web 2 ArrobaGmail.com Então o próximo, vou colocar a senha Uma senha já está aí, pontinhos, pontinhos, pontinhos Então o próximo E beleza, na tela do Google Eu já vou estar logado Pronto Estou logado agora definitivamente com a minha conta Vou botar aqui o mouse aqui em cima Conta Fernando Braseiro Aula do História na Web 2 ArrobaGmail.com Beleza Vamos acessar o Drive Vamos aqui nos pontinhos Que são os aplicativos Vamos nesse triângulozinho aqui Que é o Drive O que é o Drive É aquela famosa nuvem O que é a nuvem Ele é literalmente um HD virtual Um pendrive virtual Que a Google nos oferece Com 15GB na conta grátis Pode ser ampliado a partir das compras Você tem 15GB grátis Beleza O que acontece Ele te dá primeiro um painel No meu Drive O que é o meu Drive Aqui é como se fosse a parte A pasta principal Do seu local de armazenamento Aqui nos computadores Ele vai me dizer Que dispositivos Eu já estou logado automaticamente Para fazer a sincronia Por exemplo, se eu tenho um computador Com o Google Drive de desktop instalado Ele vai me mostrar que está sincronizado Em breve vou falar de vocês Essa parte do desktop Compartilhados comigo O que acontece nesses arquivos Vamos supor que eu tenha Uma outra conta de e-mail Num Drive Eu crio um arquivo de texto E compartilho com esse e-mail O que vai acontecer Eu vou poder editar ele online E a outra pessoa Vai poder conferir simultaneamente Essa é uma das ferramentas Muito importantes Que eu vou passar para vocês Aqui temos arquivos recentes Google Fotos Estrela E a lixeira Ele também tem uma lixeira Que ocupa espaço Então sempre que apagar Um arquivo do seu Drive Confere na lixeira Se está lá Se é inútil Exclui E libera espaço para você Começamos a trabalhar agora No meu Drive No Drive O que eu posso fazer Primeiramente Eu vou aqui nessa engrenagenzinha Das configurações Eu vou clicar aqui E configurações Porque é importante assim Se você vai trabalhar Com arquivos compartilhados De edição online Esse aqui É muito importante Deixar marcado Ele vem padrão desmarcado O que é o converter uploads Por exemplo Eu vou fazer o upload De um arquivo de texto Do Word Windows Word No momento que eu Passar para o Drive Automaticamente Ele não vai gerar Dois arquivos Ele vai gerar Um arquivo convertido Do formato Google Docs Que vai ser tema Marcar esse e marcar esse Converter uploads Dão concluir Tá feita essa configuração Vamos fazer o upload De um arquivo Vamos no novo Upload de arquivo Você pode também fazer Separar por pasta Já dentro do Drive Vamos fazer uma pastinha Então O nome dessa pasta Aqui vai ser Teste de upload Criar Muito bem Teste de upload Como uma pastinha normal Na sua área de trabalho Você vai dar dois cliques E vai abrir Abriu Não tem nada Porque a gente não botou nada Ele tem duas opções Você pode clicar no novo Upload de arquivo Ele vai procurar o arquivo Você lança ele Ou só Arrastar O arquivo para cá Vou mostrar Das duas maneiras para você Primeiro vamos fazer o upload Pelo novo Novo upload Vamos localizar o arquivo Eu deixei uma pastinha Na área de trabalho Com o nome de nova pasta Aqui está o meu artigo Sobre ferramentas Google Que tudo é certo Em breve vai virar livro Como eu vou proceder Eu vou dar um CTRL C E CTRL V Primeiro para ele ter uma cópia Eu vou inserir Por esse método O 2 E a cópia Eu vou arrastar lá Para vocês verem como é que é Clico E abrir Vai abrir Vai abrir uma caixinha aqui De progresso Ele vai me mostrar Quanto tempo falta Pronto Já abaixou E já converteu Pode ver que não tem o Wzinho do Word Ele é um arquivo Tipo texto do Google Docs Agora eu vou fazer Esse aqui uma vez concluído Pode fechar Agora eu vou fazer no outro formato Que é arrastar para vocês Com a pastinha aberta Eu dou só uma reduzida na pasta E pode ver que é que está o cópia Que é esse que me interessa Eu clico com o botão esquerdo do mouse Seguro E arrasto Até a pastinha do Google Docs Pode ver que ficou uma caixa de seleção azul Eu solto No momento que eu solto Ele vai fazer o upload do item Tcharam As duas maneiras mais fáceis Para te fazer o upload de uma pasta inteira No formato arrastar E no formato upload Tem que estar usando o Chrome Eu estou usando o Firefox agora Porque o Chrome está trabalhando em outra função No meu outro canal Então eu estou usando o Firefox Só para demonstrar para vocês Essas são as duas maneiras de trabalhar o upload Próximo passo Compartilhar Muito importante Se você é o gerador do arquivo Você que compartilha Se alguém compartilhou com você Você é o compartilhado Então se alguém é o dono do arquivo E deixou você mexer Vá nos compartilhados comigo Se você é o dono Você que compartilha Vou compartilhar esse artigo aqui Com a minha outra conta Do Retro Games BR 3.0 Se inscreva no canal de games Muito bacana o Arthur E eu agradecemos Como é que eu faço? Eu posso clicar aqui em cima Com o botão esquerdo Clicar no botão direito E compartilhar Ou Apenas clico com o botão esquerdo E vou aqui nesse bonequinho com mais E eu compartilho No momento que abrir o campinho de texto O que eu faço? Eu insiro o e-mail De quem eu quero compartilhar Para que ele possa acessar No seu próprio drive Por exemplo Retro Games BR Ó, como tá na minha agenda Salva o Retro Games BR E o 978 Pum Aqui eu decido o que ele pode fazer Ele pode editar Ele pode só comentar Ou ele pode só visualizar Como seria um arquivo colaborativo Que ele pudesse Botar a opinião dele Então eu vou deixar Que ele pode editar Se eu sou professor E eu tô lançando No drive dos alunos Um arquivo de texto Que é só Para eles lerem Eu boto que é só Para eles visualizar Eles abrem Leem tudo E era isso Ou eu posso botar Para eles comentarem Por exemplo Eu lanço o arquivo de textinho E no final Eu tenho algumas perguntas Lá Cada um Com seu login próprio Vai comentar Assim fica como sendo A resposta Do trabalho Mas O importante agora Para nós É poder editar Cliquei ali Vou enviar Beleza Agora eu vou acessar O meu outro e-mail Para mostrar para vocês Como eu já recebi O link por e-mail Beleza pessoal Aqui está na minha caixa De e-mails Do RetroGames.br Pode ver aqui Fernando Braseiro Via D Deve ser os documentos Artigo Ferramentas Google Na Educação 2 Pode ver que ainda está No formato Docx Eu vou abrir o e-mail E vou clicar em Abrir o documento Por que Porque ele já vai me levar Diretamente Para o arquivo Para eu editar ele online Para notar as diferenças O que vai acontecer Eu estou na conta Do RetroGames Eu vou fazer uma edição Apenas de teste Vou dar uma linha em branco Esperar carregar a página Totalmente Uma hora depois Vou dar uma linha em branco E vou escrever aqui Eu estive aqui Ele dá um delay Porque ele é online Mas não tem problema Tudo que eu vou Vou botar uma exclamação Tudo que eu fizer Ele salva Aqui em cima Se ficar não salvando infinito Se não está salvando Se a internet está com problema Todas as alterações Foram salvas Beleza Vou mostrar como ele fica No meu drive Do compartilhado No caso eu Sou um dos compartilhados Vou abrir o drive Do RetroGames BR Que eu já tenho Bastante coisa salva Beleza Vou nos compartilhados Comigo Que foi o que aconteceu Agora com esse arquivo Eu vou procurar o arquivo Tem várias pastas compartilhadas Olha aqui Artigo Ferramentas Google Na Educação Por Fernando Braseiro Agora há pouco Nesse horário Que eu estou gravando o vídeo Vou voltar para a minha conta Da matriz Que é o AudioSaraLab 2 E vou ver aqui Se realmente aconteceu Essa alteração Eu dou dois cliques Dois horas depois E voilá Eu estive aqui Pode-se trabalhar Com várias pessoas No mesmo arquivo Ao mesmo tempo Simultaneamente Tudo junto Sendo redundante Por quê? Porque é interessante Focar nisso Porque cada vez que alguém Fizer uma alteração O outro vai conseguir acompanhar Ou até mesmo Dar a sua opinião Como funciona isso? Eu posso botar aqui nos comentários Que tem alguma notificação Que tem acontecido alguma coisa Eu dou uma visualizada E mando para eles Tem também a função do bate-papo Como funciona essa questão do bate-papo Eu dei uma travadinha no vídeo Por quê? Porque eu tinha que abrir O arquivo tem que estar aberto Nas duas contas ao mesmo tempo Pode ver aqui Que está o RetroGames BR E um cursorzinho rosa E aqui também Por quê? Porque aqui eu estou vendo Aonde que ele parou E aqui nesse campinho de mensagem Eu posso mostrar um bate-papo Vou mandar para a minha outra conta Sai Daí, cara Exclamação Não, não, enter Mandei Fernando Braseiro Vou abrir agora na outra conta E eu vou ter recebido aqui Uma mensagem lida Pode ver que aqui está o cursor Do Fernando Braseiro Da outra conta do Alistar no web Eu vou clicar aqui E ver o que aconteceu Sai daí, cara Não, sai E pode ver que está a mensagem aqui, viu? Isso é uma ferramenta muito importante O feedback Várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo Dando opiniões Cada um fazendo a sua parte Fica bem bacana Trabalha em grupo, literalmente Literalmente um trabalho em grupo Não é um que faz Deixar pronto o outro Não, bota todo mundo ao mesmo tempo fazer Que fica bem bacana Essa é a principal função do Google Drive No trabalho escolar Na minha opinião Claro, tem o serviço da armazenagem também Mas Como você pode fazer várias contas Armazenar Pode fazer vários sistemas de armazenamento Mas o compartilhamento é importante Para trabalhar Responsabilidade do grupo Liderança Formatação O que é interessante também Os alunos Formatam um texto Compartilham para todos do grupo E para o professor Porque ao mesmo tempo O professor pode ver O que eles estão fazendo E coordenar o trabalho deles Olha pessoal Falta vocês desenvolverem mais No tópico tal Olha Talvez se vocês mexerem na ponte Fica mais adequado Então assim É um trabalho muito bacana Exige tempo Exige participação E interesse Essa foi a minha dica Na videoaula do Google Drive Certo pessoal Dúvidas? Sugestões Ah preciso de mais um vídeo Do Google Drive Quero saber mais recursos Manda nos comentários Que aqui está tranquilo Próximo Vou começar a falar Sobre os Google Docs O que são os Google Docs? É exatamente isso Que está aberto É o Office do Google Primeiramente Vou trabalhar O Office de texto Que é esse aqui Depois o Office de planilhas E o Office de PowerPoint Que são os Slides Que é o Google Docs Google planilhas Google Slides Certo pessoal? Se inscreva no canal Dá aquela forcinha Muito obrigado pela atenção E até a próxima